Oi gente, eu sou a Mel do canal Voz de Green Gables e é um canal de audiobook e toda semana sai um capítulo novo de Andy Green Gables lá. Eu fui convidada pela Pedra Azul para apresentar para vocês um pouquinho dessa obra fantástica. Então eu vou ler uns trechinhos do primeiro capítulo aqui para vocês. E para quem quiser comprar os livros, é só entrar no link aqui na bio, tá bom? E usem o cupom de desconto. Vamos lá? Andy Green Gables por Lucy Maud Montgomery Tradução Tully Ehlers. Edição Pedra Azul Editora Capítulo 1. A surpresa de Rachel Lind Mrs. Rachel Lind residia exatamente onde a estrada principal de Avonlea descia em um pequeno vale decorado com carvalhos e brincos de princesa, por onde atravessava o riacho, cuja fonte se localizava longe na floresta, atrás da antiga casa dos Cuthbert. Tal riacho era famoso por ser intrincado e impetuoso no início de seu curso, através dessa floresta, com profundos e secretos remansos e cascatas. Porém, quando alcançava Lind's Hollow, tornava-se um regato calmo e bem comportado, pois nem mesmo um rio poderia correr pela porta de Mrs. Rachel Lind sem o devido cuidado com a decência e o decoro. O riacho provavelmente tinha consciência de que Mrs. Lind estaria sentada em sua janela, mantendo os olhos perspicazes em tudo o que passava, desde os rios até as crianças. E que se ela notasse qualquer coisa estranha ou fora de ordem, não descansaria até que fosse bisbilhotar os porquês e razões daquilo. Numa tarde no início do mês de junho, ela estava sentada ali. O sol entrava pela janela, quente e brilhante. O pomar, um pouco mais abaixo da casa, estava em um rubor nupcial de flores rosadas, com uma míria de diabelhas unindo. Thomas Lind, um dócil homenzinho, a quem as pessoas de Avonlea chamavam o marido de Rachel Lind, estava semeando os últimos nabos no campo da colina, para além do celeiro. E Matthew Cuthbert deveria estar semeando os seus no extenso campo vermelho, mais afastado de Green Gables. Mrs. Lind sabia que ele o faria, pois na noite anterior havia escutado dizer a Peter Morrison, na loja de William J. Blair em Carmody, que pretendia semear os nabos na tarde do dia seguinte. Foi Peter quem perguntou isso a ele, é claro, pois Matthew Cuthbert nunca fora conhecido por informar alguma coisa voluntariamente em toda a sua vida. E ainda assim, ali estava Matthew Cuthbert, às três e meia da tarde de um dia normal de trabalho, placidamente cruzando o vale e subindo o monte. Além disso, usava camisa de colarinho branco e seu melhor terno, o que era uma prova clara de que estava indo para longe de Avonlea. E sua carroça estava sendo puxada pela égua lasan, o que indicava que iria a uma distância considerável. Agora, onde Matthew Cuthbert estaria indo e por quê? Mrs. Lind bateu rapidamente na porta da cozinha e entrou quando foi convidada. A cozinha de Green Gables era um local muito agradável. Ou assim seria se não fosse tão dolorosamente limpa, tendo a aparência de ser uma saleta não utilizada. As janelas eram orientadas para leste e oeste. A suave luz solar do mês de junho inundava o vão oeste, pelo quintal de trás da casa. Mas pela janela leste, se tinha o vislumbre das cerejeiras brancas em flor no jardim esquerdo e bétulas pendentes no vale junto ao riacho, que se tornava esverdeado por um emaranhado de vinhas. Ali se sentava Marilla Cuthbert, quando se permitia sentar, sempre ligeiramente desconfiada da luz do sol, que lhe parecia muito dançante e responsável em um mundo que tinha de ser levado a sério. E aqui estava sentada agora, tricotando, e a mesa atrás dela estava posta para a refeição. Ah, boa tarde, Rachel! Cumprimentou Marilla rapidamente. É uma linda tarde, não é mesmo? Não quer sentar? Como está sua família? Nós estamos muito bem, respondeu Mrs. Lind. Apesar de eu estar temendo que você não estivesse. Quando vi Matthew saindo hoje, pensei que ele pudesse estar indo buscar o médico. Marilla contraiu os lábios compreensivamente. Ela estava esperando a vinda de Mrs. Lind, pois sabia que a visão de Matthew saindo de forma tão inexplicável seria demais para a curiosidade da vizinha. Oh não, eu estou bem. Apesar de ter tido uma terrível dor de cabeça ontem, Matthew foi até Bright River. Nós estamos adotando um menininho de um orfanato em Nova Escócia, e ele está chegando no trem desta noite. Se Marilla tivesse dito que Matthew havia ido a Bright River para buscar um canguru na Austrália, Mrs. Lind teria ficado menos abismada. Ela esteve boquiaberta, muda por pelo menos cinco segundos. Era improvável que Marilla estivesse zombando dela, mas Mrs. Lind quase foi forçada a pensar que sim. Está falando sério, Marilla? Ela perguntou quando sua voz retornou. Sim, é claro, disse Marilla. Como se adotar meninos de um orfanato de Nova Escócia fosse parte do corriqueiro trabalho primaveril em qualquer fazenda bem regulada de Avonlea, ao invés de ser uma novidade inacreditável. Quem colocou uma ideia dessas na sua cabeça? Ela exigiu com desaprovação. Bem, nós temos pensado nisso já há algum tempo, respondeu Marilla. Mrs. Alexander Spencer esteve aqui um dia antes do Natal e nos contou que iria adotar uma menininha do asilo de órfãos em Hopetown, na primavera. A prima dela mora lá e Mrs. Spencer a visitou e se informou sobre tudo. Então Matthew e eu conversamos e pensamos sobre isso desde aquele momento. Decidimos então adotar um menino. Matthew está ficando idoso, você sabe. Está com 60 anos. E não é mais tão ativo quanto foi um dia. Seu coração incomoda muito. E você sabe o quanto é difícil contratar um ajudante. Bem, Marilla, direi simplesmente que vocês estão fazendo uma coisa imensamente tola e muito arriscada. Isto é que é. Vocês não sabem o que estão arranjando. Estão trazendo uma criança estranha para dentro do seu lar. E não sabem uma única coisa sobre ela. Nem se sua disposição é como a dos pais que teve. Nem em que tipo de pessoa resultará. Eu não nego que existe um quê de verdade no que você está dizendo, Rachel. Também tenho minhas apreensões. Mas Matthew estava tão firme nisso. Eu pude perceber e então acabei cedendo. É tão raro Matthew enfiar alguma coisa na cabeça que quando coloca, considero ser meu dever aceitar. Bem, por todos os santos do céu. Exclamou Mrs. Lynch quando estava segura caminhando fora da Alameda. Realmente não parece que eu esteja sonhando. Bem, sinto muito por esse pobre jovem, sem dúvida. Matthew e Marilla não sabem nada sobre crianças e esperam que esse menino seja mais sábio e firme do que seu próprio avô. Se é que ele teve um avô, que é duvidoso. Parece-me esquisito de algum modo pensar em uma criança em Green Gables. Nunca houve nenhuma. Pois Matthew e Marilla já eram adultos quando a nova casa foi construída. Se é que algum dia eles foram crianças. O que é difícil de acreditar quando olhamos para eles. Eu não queria estar na pele desse órfão por nada. Meu Deus. Tenho pena dele. Isto é que é. Assim disse Mrs. Lynch para os arbustos de rosas selvagens do fundo de seu coração. Mas se ela pudesse ver a criança que estava esperando pacientemente na estação de Bright River naquele exato momento, sua piedade teria sido ainda mais intensa e muito mais profunda. E é isso. Se querem saber mais, vão lá no canal Voz de Green Gables e comprem os seus livros. A Pedra Azul já está com todos os oito livros disponíveis e em breve vão lançar mais dois. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal da Pedra Azul. Um grande beijo e até a próxima. E até a próxima.